Vocês querem entrar agora, tá vendo? Tô lendo agora, se acalmem. Não, hoje eu não vou ver se sai de terror, não. Abaixo. Pois é, minha gente, o que vale é a gente cantar algo que faz sentido pra gente. Seja a dança do Cré da Velocidade 5 ou seja clássicos da MPB. Tem que fazer sentido pra gente. Não é não. Álbum novo ainda esse ano, quem sabe.